O que é que tem aqui? Ah! Vamos! Duki Duki Tari Kore Watashi no Oro Coroa Subitai Duki Duki Tari Kore Tashi no Oro Coroa Subitai Meu coração É um balão Que voa mesmo quando não Pelo chão Meu coração É um balão Que voa mesmo quando não Duki 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 Tari Kore Watashi no Oro Coroa Subitai Duki Duki Tari Kore Watashi no Oro Coroa Subitai Meu coração É um balão Que voa mesmo quando estamos pelo chão Meu coração É um balão Que voa mesmo quando não Vamos! Duki Duki Naniこれ Watashi no Oro Asobitai Duki Duki Naniこれ Watashi no Oro Asobitai Duki 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 Naniこれ Watashi no Oro Asobitai Duki Duki Naniこれ Watashi no Oro Asobitai Duki Duki It's 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 It's